Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, ganhamos do Metropolitanos no primeiro confronto da semana, né? Essa semana passada foi muito ruim pro Atlético, perdeu dois jogos e empatou um, só venceu um. Essa semana a gente já começou ganhando, hoje já tem jogo de novo, então vou explicar mais ou menos a dinâmica. Como não vai dar pra fazer mil vídeos falando sobre esse jogo contra o Metropolitanos e tem muita coisa pra falar, já resolvi fazer um três pontos específico dessa partida pra gente destacar, realmente tem muitos elementos pra gente falar sobre a partida, sobre o momento do Atlético e daqui a pouquinho a gente abre um live pra fazer esse pré-jogo de Atlético Londrina, horário meio esquisito, três e meia da tarde, mas enfim, a gente vai tá fazendo toda a cobertura, vocês podem ter certeza absoluta disso, então vem comigo, vem com três pontos porque a gente conta com a moral de vocês, conta com a ajuda de vocês, então deixem like, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal lá na roxinha, na outra rede social, www.twitch.tv barra três pontos que vocês podem consumir nosso conteúdo, todas as lives que a gente faz aqui no YouTube, a gente faz por lá também, então conto com a moral de vocês, vamos direto falar do jogo, cara. Fazendo uma breve introdução de Atlético e Metropolitano, eu posso falar que o óbvio, cara, que é uma vitória que não convenceu, o torcedor do Atlético ainda tá muito insatisfeito do que vem vendo ao longo da temporada, acho que os próprios profissionais do clube estão bem insatisfeitos do que estão vendo, se a gente for ver a coletiva do Antônio depois, ele se mostrou bem feliz com alguns pontos, é um início de trabalho, acho que a gente precisa levar isso em consideração, os adversários são bem fracos, a gente precisa levar isso em consideração, então no final das contas a gente precisa botar todas as cartas na mesa pra entender o que tá realmente acontecendo com o Atlético, como o Atlético pode melhorar todo esse contexto, porque precisa melhorar, tem mais dois jogos aí nessa primeira fase de Copa Sul-Americana, um confronto decisivo contra o Melgar, torcer pra tudo que é mais sagrado pro Alcas conseguir dar uma segurada, mas vamos aos pontos, assim, começar com o ponto de número 3, cara, um ponto que eu queria deixar bem claro aqui e queria destacar e elogiar depois de começar a fazer as críticas é a fase do Vitinho, o Vitinho que é um jogador que eu critico, eu não acho um grande construtor, mas vem melhorando no seu pior quesito, que é a construção dos jogados, a gente tem que entender o seguinte, cara, quando o cara é escalado como um entrelinha, ele tem a obrigação de construir, e o Vitinho em vários momentos mostra uma fragilidade na hora de proteger a bola, mostra uma fragilidade na hora de conduzir jogadas, mostra uma fragilidade na hora de encontrar seus companheiros melhores colocados, isso tudo não anula o fato do Vitinho estar sendo decisivo na temporada e do Vitinho ser um exímio finalizador, então acho que a gente precisa fazer toda uma análise, o Vitinho tem problemas e vem melhorando esses problemas, o Vitinho tem qualidade e essas qualidades vêm aparecendo ainda mais, então no final das contas, mesmo com várias ressalvas ao jogador, eu acho que a gente deve sim fazer essas ressalvas, é um saldo positivo a temporada do Vitinho, sabe, é um saldo positivo, se eu não me engano já são quatro gols na temporada, é um jogador que vem criando lances de perigo, contra o Metropolitanos, criou um lance no começo que rolou para trás para o Jadson, o Jadson chegou batendo travado, se fosse um jogador melhor fisicamente poderia ter chegado mais inteiro na bola, criou outras situações assim, conseguiu se locomover bem, errou bastante também, mas fez o gol, vem sendo fundamental nessa finalização, e repito, agora ainda mais com o Kaiser, que acho que a gente já pode falar que está numa má fase, bota o moleque de nove, bota o cara que finaliza bem perto do gol, o que que custa, bota o moleque ali na entrada da área, para correr, limpar e bater, você vai potencializar ainda mais o futebol desse jogador, o Atlético já tirou ele da ponta de longe do gol, e trouxe para a entrelinha, já está mais próximo e já vem rendendo mais, cada vez que ficar mais próximo do gol, eu acredito que ele vai render ainda mais, e outro ponto assim, acho que o Atlético tem dois grandes destaques nesse começo de temporada, Kelvin e Vitinho, coincidentemente, dois jogadores que não vinham tendo uma sequência na reta final da temporada passada, então, acho que a gente precisa levar em consideração, se a gente não tem um Cadu voando, não tem um Kaiser voando, não tem outros jogadores no auge da sua condição física, e eu acho muito legal a gente destacar esse momento dos dois jogadores, mas também pode ser algo bem simbolizado, por um melhor preparo num momento bem específico, então, esse é o ponto de número 3, a boa fase do Vitinho, a fase decisiva do Vitinho, tem que ser mais potencializado ainda, como eu falei, é um jogador que vem crescendo e crescendo bastante nos seus pontos positivos e negativos, agora, ponto de número 2, cara, vamos falar sobre o Jadson, que o Jadson sempre é um tema muito polêmico aqui no canal, porque quem defende gosta muito, e quem critica, eu acho que tem seus pontos também, eu acho que o Jadson ontem foi bem, bem, bem simbólico, o primeiro tempo ruim, quando ele jogou perto da área, ah, mas foi o Jadson que criou as boas oportunidades do Atlético, até concordo, porque não tem que discordar, é um fato, mas eu acho que ele poderia entregar mais, em algo que o Atlético faz muito mal desde a temporada passada, que é a saída de bola, é assustadora a saída de bola do Atlético, assustadora, algo precisa ser feito, a gente fala muito do problema no último terço, no último terço, no último terço, mas gente, não dá, não dá para Richard, Tiaveliano, e Pedro Henrique, os zagueiros são até bons construtores, mas o mecanismo é muito falho, é facilmente pressionado, é facilmente anulado, e o Jadson precisava voltar, e não estava voltando, talvez até por orientação do Antônio, eu não entendi nem um pouco, porque o Antônio me muda a estratégia que vinha funcionando, obviamente o trabalho tem lados bons e lados ruins, nenhum trabalho é perfeito com 6, 7 jogos, só que o Antônio fez o seguinte, ele pegou o que vem sendo feito de bom, que é uma certa organização, uma capacidade de diálogo e tudo mais, utilização dos laterais, e tirou da equipe, tirou da equipe, e eu não tenho como acreditar que não tenha sido o Antônio, o alto olho, a comissão técnica, enfim, porque quem vai ser, os jogadores vão decidir, a gente vai jogar em uma nova formação tática, beleza, beleza, não, não foi ele, então quando o Jadson retorna, para auxiliar a saída de bola, o Atlético consegue chegar mais no gol, o Atlético consegue, ter o jogo dele facilitado, então a gente pode estar olhando muito, para o foco do problema, que é a falta de produção ofensiva, mas no final das contas, olhando para o problema geral, a gente está vendo a goteira, mas se quebrar o teto, vai ver que tem muita coisa podre no seu telhado, e essa saída de bola, precisa ser resolvida urgentemente, e eu acho que o Jadson, pode ser um grande facilitador dessa situação, um grande facilitador, enquanto o Atlético não tiver uma boa saída de bola, eu não vejo o Atlético conseguindo vantagens maiores no placar, não vejo, então acho que o Jadson ajudou no último terço, mas ajudou ainda mais, na saída de bola, então acho que foi uma boa partida, acho que ele consegue ajudar bastante, quando, no 3-6-1, ele não fica na entrelinho, ele volta, busca, e faz o jogo fluir da maneira que ele quer, às vezes até mesmo sendo um ritmista, o Jadson tem essa capacidade, tem essa imposição, então, gosto muito mais do Jadson na base da jogada, do que na reta final da jogada, porque eu acho que a base está mais contaminada, a base está pior, se a gente for ver o estado, da saída de bola do Atlético, e do ataque do Atlético, eu vejo a saída de bola mais prejudicada, e para terminar, o ponto de número 1, eu acho que vem incomodando muito todo o torcedor do Atlético, é essa mania que o time tem de parar de jogar, o que está acontecendo? Que porra é essa? Desculpa o palavrão, mas pelo amor de Deus, o que é isso? Não tem explicação tática? Pode ser uma questão física, e a gente não sabe, mas a partir do momento que é uma questão física, primeiro, joga claro, com a torcida, e segundo, utiliza as 5 substituições, é uma demora absurda para fazer as substituições, os jogadores que entram, entram na mesma rotação dos que estão em campo, não dá para entender, hoje era jogo para fazer sal, ontem, quer dizer, era jogo para fazer sal, e mesmo assim o Atlético perdeu uma oportunidade, 1x0 é vitória igual ao 5x0? É, mas a gente esqueceu de levar em consideração que outros critérios também podem te classificar num grupo que só se classificam, está muito errado, eu não gosto do termo vontade, eu não gosto do termo covardia, eu não gosto do termo raça na análise do futebol, mas se a gente for botar tudo na discussão, eu não posso falar para um torcedor que ele está errado, quando ele fala que falta vontade, eu não posso falar para um torcedor, que ele está errado, quando ele fala que falta raça, que o time é covarde, porque vem sendo, não quer se expor, o time não quer propor mais o jogo, não era ideia, vocês não falaram isso para a gente? Agora mudou? Não dá para entender, vai ser um time que nem 2020, barra 2021, um time que joga fechadinho e tenta sair, troca essa ideia, mas o que a gente viu até agora, é um time que tenta propor mais, faz o gol, e se acomoda, se acomodar o termo certo, eu poderia usar o termo se preservar, mas não é se preservar o que o Atlético vem fazendo, é realmente fugir do jogo, fugir de uma possibilidade de convencer mais, fugir de uma possibilidade de mostrar mais para a torcida, eu não consigo entender, eu não consigo entender, as opções que o Atlético tem no banco, o Iago, um jogador agressivo, o Babi, um jogador agressivo, o Nicolas, um jogador agressivo, o Canezinho, um jogador agressivo, pode botar até o Cittadini, cara, o Christian entrou no primeiro tempo, você poderia ter posto o Iago, Babi, o Nicolas, e o Canezinho, porra, você acha que 4 jogadores não mudam a condição física do seu jogo? Então no final das contas é preocupante, cara, é preocupante, nos primeiros jogos existe uma queda natural na segunda etapa, mas agora existe uma situação do time não está querendo jogar, não está querendo jogar, tocar a bola na defesa com 40 minutos do segundo tempo, para mim não é querer jogar, é preocupante, é preocupante, é preocupante, Paulo, é preocupante, ele não, então são esses 3 pontos que eu queria ressaltar, a fase maravilhosa do Vitinho, que vem crescendo como um construtor, mas um finalizador absurdo, para mim se aproxima ainda mais do gol, o Jadson ajudando muito na saída de bola, que é um problema crônico do Atlético, e precisa ser melhorado, precisa urgentemente ser melhorado, e para terminar essa mania, que o time está de ficar perdendo, perdendo, minutos e possibilidade de jogo, possibilidade de aumentar saldo, possibilidade de convencer mais a torcida, enfim, sei lá, estou puto também igual vocês, vou embora, valeu, estamos juntos, daqui a pouco tem live.